O Senhor dos Anéis voltou a ser uma franquia muito falada com a nova série da Amazon prestes a sair e também o jogo Gollum também aí pronto para ser lançado. E isso fez a gente aqui do mundo dos games ficar com aquela saudade dos jogos incríveis que já passaram pelas nossas plataformas do Senhor dos Anéis e a Política Joinville Games vai trazer para vocês hoje aqui os 5 melhores jogos do Senhor dos Anéis. O primeiro jogo da nossa lista é... É o Lego Senhor dos Anéis, é! Ele pega toda a saga do Senhor dos Anéis, aquela trilogia maravilhosa e transforma do jeito Lego trazendo muita diversão e muito puzzle, muito puzzle divertido para essa franquia maravilhosa. Ele ainda pega cenas clássicas dos filmes e refaz elas ali com o Lego e também refaz com o gameplay, você tem que criar ali algumas situações para você jogar o filme com os personagens do Lego. É muito divertido, tem aí mais de 70 personagens, até alguns que não apareceram na franquia mas que aparecem só nos livros e tal. Eles estão colocados ali para você poder jogar com eles no jogo do Lego Senhor dos Anéis, então é um jogo completíssimo, divertidíssimo como a maioria dos jogos do Lego. Então, para você que é fã do Senhor dos Anéis vale e para você que é fã dos jogos do Lego também vale, então Lego Senhor dos Anéis com certeza merece estar nesta lista. O segundo jogo da nossa lista é o Battle for Milo. É a sequência do jogo de estratégia em tempo real do Senhor dos Anéis Battle for Milo vai entrar aqui porque ele pega as coisas que o primeiro fez e ele melhora. É só isso que ele faz, ele ainda apresenta duas campanhas para você jogar, uma campanha como os bonzinhos e uma campanha como os malvados. Então é muito legal você ter a oportunidade de jogar como uma facção do Sauron, né cara, como os Orcs ali e os Uruk-Hai, todos aqueles malditos dos filmes que a gente tem muita raiva deles nos filmes. Mas agora você pode controlá-los e tentar acabar aí com a Guerra do Anel. Então é muito legal, é um jogo além de ser muito bem baseado, as histórias que eles passam ali são muito legais, né cara, são todas baseadas realmente nas obras do Tolkien. E ele também tem uma gameplay sensacional, bem similar a um Warcraft da vida assim, porque ele tem os heróis, né cara. Então tem ali, você pode pegar o Gimli, o Aragorn e tal, todos os grandes personagens ali são heróis que você pode trazer ali para ajudar no seu exército. Então, com certeza, batalhas gigantes campais é o top aqui no Battle for Middle-earth 2. O terceiro jogo da nossa lista é o Shadow of Mordor, um jogo que além de ser um excelente jogo de Senhor dos Anéis, ele ainda é um jogo incrivelmente inovador. Quem lembra quando ele saiu, ele trouxe um sistema novo chamado Sistema Nemesis, que faz com que o quê? Com que os seus inimigos evoluam assim como você. Então, você está lá enfrentando um Orc normalzinho, ele está te batendo ali e tal, e se você morrer para ele, para esse Orc bundão ali, que é só mais um minion, ele upa também, porque ele conseguiu te derrotar. Então, ao redor ali, para os amigos dele, ele virou um Orc mais fodão e ele vai ter nos rankings ali. E quando ele te encontrar de novo, da próxima vez que você encontrar ele, ele vai lembrar de você e vai tirar sarro de você. Então, é muito legal, é um sistema fenomenal, que é inovador no mundo dos games, e além disso, tem uma história bem show de bola aí, baseada nas obras do Tolkien, para trazer para a gente com um gameplay maravilhoso. É bem parecido ali com Assassin's Creed ali, a maioria da gameplay. Então, é divertidíssimo, é um jogaço e ainda é inovador demais no mundo dos games. Não entendo por que que eles não vendem logo essa patente, dessa tecnologia que eles criaram, para a gente ter mais outros jogos aí, com esse mesmo sistema, porque é fenomenal. O quarto jogo da nossa lista é o The Lord of the Rings The Third Age. E esse aqui vem da era ali do Playstation 2, onde o Senhor dos Anéis estava, cara, tinha jogo praticamente todo ano do Senhor dos Anéis, um jogo diferente. E esse não é diferente, né, para falar de novo a mesma palavra, mas ele trouxe para a gente uma experiência que a gente não tinha tido ainda com a franquia nos games, que é uma experiência de RPG por turno. Então, você controla ali um grupo que está... é fictito, tá? É uma história que não existe no mundo do Tolkien, mas você controla um grupo de aventureiros que está em paralelo ali à equipe do Frodo e do Aragorn, né, cara? Então, você vai jogando ali na mesma época do filme, acho que começa um pouco antes do filme, dos filmes, e termina durante ali, ele vai se encontrando com os filmes. E você vai controlando esse grupo aí para tentar ajudar o Frodo, o Aragorn e toda a galera lá, toda a Fellowship of the Ring ali, junto nessa missão, né, cara? Então, é uma história fictícia. Muita gente diz não gostar da história e tal, porque ela faz algumas mudanças que meio que dão uma cagada na história do filme, deixa o filme um pouco pior, né? Se realmente acontecerem. Mas o que interessa é que a gameplay é bem divertida e traz esse mundo do Senhor dos Anéis para um gameplay aí de RPG de turno, né, cara? Então, eu gosto muito, ele tem uma sequência de estratégias muito legais para você fazer ali, de você ter que prestar atenção nos inimigos. Então, vale muito a pena jogar, é divertido. E a história aí depende de cada um. Eu também não gostei muito, mas vale a pena jogar, eu acho divertido. E o quinto jogo da nossa lista é óbvio que tem que ser o Retorno do Rei do Playstation 2, tá, galera? Eu poderia ter colocado nessa lista o jogo que veio antes dele, que é As Duas Torres, né, que também é um jogo do Playstation 2. Mas eu coloquei o Retorno do Rei e não coloquei o outro aqui na lista para não ficar duas vezes praticamente o mesmo jogo, porque eles são jogos muito parecidos, tá? Um passa aí, óbvio, né, no filme Duas Torres, na verdade pega até um pouco da parte da Sociedade do Anel. E o Retorno do Rei pega aí bastante do filme do Retorno do Rei e traz para a gente um gameplay de hack and slash malocaço com a franquia do Senhor dos Anéis inspirado no filme do Peter Jackson, né, cara? E ele traz isso de uma maneira muito divertida. O gameplay é sensacional. As cenas do filme, eles conseguem fazer uma integração maravilhosa entre a cena do filme e o jogo. Então você tá, ele passa a cena do filme pra você, você tá assistindo ali a cena do filme e do nada ela se transforma no jogo e já vai pra gameplay e você tem que jogar. Cara, é muito legal o que eles conseguiram fazer, cara, e realmente é um jogo, assim, eu acho que memorável. Todo mundo que jogou eu tenho certeza que gostou e é uma experiência sensacional. Eu acho que é a melhor experiência dos jogos aí no quesito Senhor dos Anéis, cara. É muito legal, divertidíssimo. De vez em quando, já trouxe aqui no canal pra vocês aí uma gameplay desse jogo. E de vez em quando eu me pego voltando pra jogar esse jogo que é sensacional. Nós esperamos que o K-Master, nós esperamos que o K-Master, nós esperamos que os seus preços. Mas é isso aí, esses aqui foram os nossos 5 melhores jogos do Senhor dos Anéis. Se você discorda da gente, deixa aí nos comentários a sua própria lista pra gente dar aquela fofocada legal aqui entre os jogos do Senhor dos Anéis. E também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também... They stole it from us, my precious.